E a minha resenha de hoje é de perfume cítrico. Quem aí adora essas fragrâncias cheias de frescor? Eu apresento a você, L'Odyssey, Pur Home. Esta é uma fragrância masculina, mas considero extremamente compartilhável. É um perfume que vai agradar muito as mulheres? Sim. E outra coisa maravilhosa sobre esse perfume, é um dos perfumes cítricos mais duráveis que eu já pude testar. Vou borrifar ele aqui na minha fitinha e vou falar pra vocês um pouquinho sobre as notas dessa maravilha de fragrância. Logo que esse perfume sai, a gente é invadido por uma sensação que parece que veio uma brisa do mar junto com limão. Eu sinto isso. Bastante limão. A gente tem o limão yuzu aqui, que é um limão mais gostoso, sabe? É um limão japonês que traz um lado menos azedo do limão. Ele tá mais docinho, mais diluído. A gente também tem a sálvia. A gente tem bergamota e o calone. O calone é uma nota que pode assustar muitas pessoas. Mas no L'Odyssey ele tá bem contido. Ele só traz esse lado mais marítimo, mais brisa do mar, do que aquela sensação que às vezes a gente sente, que é o cheiro do ovo no calone. Aqui não tá presente, gente. Ele fica bem com a proposta brisa do mar. Conforme o perfume vai evoluindo, a gente vai ter um buquê floral, né? Bem grandioso no corpo desse perfume, mas com algumas flores em destaque, que é o caso da flor de lótus. Que traz um frescor aquático, aí misturado com o lírio do vale. Temos o gerânio, que é a rosa masculina. Deixa esse corpo divino, muito fluido, muito suculento, aquático, muito gostoso. E uma base aí com sândalo, almíscara e vetiver, que traz uma potência muito boa pra esse perfume. A base do L'Odyssey, ela traz uma profundidade, né? E dá um amparo pra essas flores, pra essas notas mais fluídas, pra ter uma durabilidade legal. É um perfumão, gente. Profume maravilhoso, espetacular. Eu indico pra quem gosta de cítrico, tanto homens quanto mulheres, conheça. Ele é super elegante, é um perfume, assim, muito chique. Ele é um clássico mais moderno, uma fragrância zero defeitos. Durabilidade muito alta na pele, exala maravilhosamente bem por horas. É muito difícil a gente conseguir um desempenho num cítrico assim. Só provem.